Primeiramente dizer que é um prazer estar aqui pelo segundo ano consecutivo, né? Que depois que tanto colega falou em acidentes de avião, eu vou cancelar meu voo e comprar de ônibus pra Minas, né? Brincadeira, ainda assim é o meio de transporte mais seguro, né? Eu confesso, Luiz, que todo evento envolvendo tecnologia e segurança pública sempre me traz uma inquietação muito grande. E uma inquietação porque eu trago de Minas Gerais uma visão muito crítica, muito reflexiva, sobre essa questão de ciência e de tecnologia. Mesmo porque, via de regra, quando se fala em ciência e tecnologia, em investigação criminal, costuma-se fazer referência à perícia criminal. E esse, a meu sentido, é um dos grandes equívocos que nos tem colocado, de maneira geral, as polícias investigativas do Brasil numa condição inferior àquela que talvez poderíamos alcançar, no sentido de sucesso da ação investigativa como um todo. Eu acho que a gente vive, talvez desde lá do iluminismo, um verdadeiro fetiche em relação à ciência. Como se a ciência fosse algo que pudesse nos dar respostas matemáticas e soluções para os nossos problemas. E isso é equivocado. Imitando um grande professor que eu tenho, o seu conhecido, que é o Dr. Gerson Trindade, né? Eu costumo dizer que a ciência nada mais é que uma forma organizada de expor um ponto de vista. E a ciência nada mais faz do que se desmentir ao longo do tempo. Eu faço essas considerações iniciais para adentrar na questão da essência da ação investigativa. Falando, sim, de tecnologia, mas de tecnologia da ação investigativa. Nós sofremos no Brasil, culturalmente, uma subalternização exclusiva da ação investigativa ao processo penal. Não que não tenhamos que atendê-lo. Evidentemente, um dos papéis primordiais das polícias investigativas é atender ao processo penal permitindo a responsabilização criminal daquele que praticou um fato eventualmente tipificado como crime. Mas o fato é que, no Brasil, não se enxerga a investigação criminal de maneira dissociada do inquérito policial e do processo penal. Recentemente, eu estive em Maceió, lecionando a convite da Secretaria Nacional de Segurança Pública e questionei a uma turma formada por policiais com 20 até 30 anos de experiência na polícia investigativa. Eu questionei quem ali conhecia livros de inquérito policial e do processo penal e quando eles levantaram a mão. E quando eu perguntei se alguém conhecia uma boa doutrina de investigação criminal, ninguém levantou a mão. Eu pergunto o que é investigar? Primeiro, vamos esquecer a questão da investigação criminal e vamos analisar o que é a ação investigativa. A ação investigativa nada mais é que uma pesquisa, é uma pesquisa, tal como uma pesquisa de especialização, de mestrado, de doutorado, ela é uma pesquisa que busca informações em fontes diversas, organiza essas informações e chega a uma conclusão. E aí, quando eu trago isso para o processo penal, já surge o primeiro grande equívoco de rumo. O processo penal quer me falar da busca de uma tal verdade real, que lamentavelmente não existe, talvez nem a tal verdade exista, quanto mais uma verdade que seja real. Mas essa pesquisa que busca em fontes diversas, informações para organizá-las e chegar a uma conclusão, ela é uma ação única, que não pode ser fragmentada. E a fragmentação foi exatamente o que as polícias investigativas do Brasil fizeram ao longo da história. E hoje, os formatos e modelos que nós temos de polícia investigativa, parece que nasceram em árvore. Quando se busca debater isso fora de ambientes classistas, de ambientes tomados pela paixão classista, parece que está se propondo alguma coisa de outro mundo. Nós precisamos consagrar na investigação criminal, uma investigação de maneira geral, conhecida da indivisibilidade. Eu gosto de citar um exemplo de uma investigação, da qual eu participei recentemente, que ilustra bem essa questão da indivisibilidade. Durante a madrugada, com uma dor muito forte na região abdominal, fui levado, eu costumo dizer, o evento a ser investigado. O homicídio, por exemplo, que é uma classificação de direito penal, no meu caso, uma dor no estômago. E aí eu fui levado ao hospital, eu fui atrás de uma agência de investigação, fui atrás de uma investigadora, uma médica. E eu cheguei lá, a médica primeiro me interrompou quando ele ficou comigo. Conversou com a vítima, interrogatório da vítima. Em seguida, conversou com a minha esposa, interrogatório de testemunhas a respeito daquele fato. Em seguida, pediu alguns exames. Eu fiz exame de ultrassom, exame de urina, exame de sangue, de raio-x. E aí, eu te pergunto, o que esses exames concluíram? Absolutamente nada. Segundo os exames, ou seja, segundo aquilo que se acha equivocadamente que é, a ciência, que é a parte técnico-científica de uma investigação, eu não tinha nada. E eu insisti com a médica que a dor era forte. E essa médica investigadora, ela se equivocou, porque na concatenação daqueles elementos de fontes diversas, os chamados subjetivos e os chamados objetivos, daqui a pouco eu vou falar, eu não acredito muito na existência de prova objetiva, acho que também é uma invenção, um processo penal. e naquela concatenação, a médica me disse, tem quanto tempo que o senhor não toma remédio para a BR? Eu falei, não me recorda, ela então é ver. Me deu um comprimido, eu voltei para casa, quase morri, e o dia seguinte, bloco cirúrgico, apendicídeo. Percebam que uma investigação feita por uma única pessoa médica, de maneira que considerar qualquer daqueles elementos da investigação de forma fragmentada, pode nos conduzir a equívocos fatais, dependendo da natureza daquela ação investigativa. Para ilustrar o princípio da indivisibilidade, que prega que a ação investigativa é uma pesquisa única, global, que não pode ser fragmentada, eu quero passar um vídeo, possivelmente já é um vídeo conhecido, de boa parte das pessoas, mas é um vídeo que serve bastante para ilustrar o princípio da indivisibilidade da ação investigativa. Por gentileza. Por gentileza. Esse vídeo é de uma simplicidade, mas de uma riqueza extraordinária. Joaquim Barranqueiro, que é um vídeo. E aí ele vem me trazer o princípio da indivisibilidade. Eu não posso considerar nesse evento, suponhamos que esse seja o evento a ser investigado, né? Eu não posso considerar nesse evento nenhum fato de maneira isolada. Se eu considerar que o testemunho da esposa está condenado. Se eu considerar uma fotografia da cena, que eu poderia fazer uma analogia e chamar essa fotografia de um laudo pencial, está condenado. A única saída desse cara seria encontrar uma agência investigativa que trabalhe com o princípio da indivisibilidade. Fora isso, ele está condenado. Isso é muito sério porque nós investigamos aqueles eventos classificados pelo direito penal como crimes, cuja excelência da sanção é a privação de liberdade. E se eu não posso permitir, numa investigação médica, esses equívocos, eu também não posso permitir esses equívocos na investigação criminal. E olha que essa investigação, sendo uma pesquisa que busca em fontes diversas informações para organizá-las e levar a uma conclusão, primeiro, ela não pode ter como objetivo a chamada verdade real. No final do vídeo, alguma coisa escrita como verdade, só existe uma. Verdade é a sua, a minha. Verdade nada mais é que uma percepção subjetiva de um evento. Uma percepção subjetiva. Ela vai ser filtrada, ela vai ser interpretada por aquele que está presenciando aquele evento ou por aquele que se deparou ou dele tomou conhecimento. Então, essa pesquisa investigativa, ela tem que ser indivisível e ela tem que se pautar no princípio da verossimilhança, que é a construção de uma versão fundamentada que seja razoável conforme aqueles elementos de informação. E me parece que até o próprio processo penal está acordando para isso e tem começado a falar agora em princípio da verossimilhança no lugar de princípio da verdade real. Não só do Mensalão, mas a questão doutrinária do processo penal, os doutrinadores, os concessualistas penais, o Néstor Tava, o professor Aurelio Lopes Júnior, já tem enxergado essa questão de que a tal verdade real é um negócio que não existe. O Supremo está... O Supremo dá uma demonstração nesse julgamento do Mensalão. Percebam, nós temos 11 ministros e cada um com uma posição diferente ou um pouco similar em relação a cada um dos réus. Então, cadê a tal da verdade real? Percebam, o julgamento do Mensalão atualmente é uma demonstração plena disso. Bom, então, não podemos perder esses parâmetros. Eu preciso de uma investigação criminal agora falando que seja indivisível e que se paute pelo princípio da verossimilhança e não pelo princípio da verdade real. E o que as agências investigativas no Brasil fizeram ao longo da história? Exatamente o contrário disso. As agências investigativas dividiram essa ação investigativa indivisível em carreiras dentro de uma estrutura que copiam o processo penal em sentido escrito e que já se mostrou ineficiente para atender os anseios às expectativas que recaem sobre essas agências investigativas. Então, eu tenho em cada estado desse país várias carreiras policiais. e eu tenho em consequência disso um equívoco muito grande que já ocorreu em alguns estados não sei se é o caso de São Paulo que é, por exemplo a divisão da perícia criminal como algo externo a essa investigação e é indivisível. Eu tenho salvo engano em São Paulo ainda existe operador de rádio de lex com carreira da polícia salvo engano. Eu tenho estados com 10 carreiras estados com 11 carreiras estados com 4 carreiras estados com 5 carreiras numa verdadeira torre de bateu. E aí percebam se eu vou dividir e fragmentar essa pesquisa eu vou tender a considerar elementos dissociados do contexto peças isoladas do quebra-cabeça que podem me levar a algum equívoco na conclusão dessa organização desses elementos para atender a uma determinada demanda. E aí eu divido basicamente a ação investigativa culturalmente também como cópia do processo penal em prova subjetiva e prova objetiva. E aí eu denomino o ramo da prova chamada objetiva como polícia técnico-científica. As estruturas policiais no Brasil materializam e expressam esse equívoco. Lá em Minas também nós temos a superintendência de polícia e técnico-científica. Ora, mas eu disse que a investigação é uma ação de pesquisa e essa ação ela tem uma metodologia própria. nós temos a honra em Minas Gerais de viajar por esse país levando um know-how de uma metodologia específica na investigação do homicídio. Inclusive auxiliando não raras vezes a polícia federal nas investigações de homicídios geralmente envolvendo servidores públicos federais com alguma suspeita de ligação ao exercício da função. Se eu tenho essa pesquisa como algo global indivisível que tem uma metodologia e um objeto essa pesquisa é toda técnico-científica. Ela é toda técnico-científica. Não é uma parte dela que é técnico-científica. Sob esse equívoco eu posso achar que essa parte poderia até mesmo substituir o todo que é a ação investigativa e não posso substituir a ação investigativa por uma parte dela. Se eu pegar hoje a chamada polvo objetiva que vem lá do processo penal eu vou perceber que eu tenho basicamente três espécies de polvo pericial. eu posso classificar a chamada polvo pericial dentro de três grupos basicamente. O primeiro grupo é o que eu chamo de reação laboratorial. Reação química uma... E aí quando é uma reação laboratorial independe de quem está manuseando. Eu costumo brincar que eu tenho uma perita criminal federal em casa de cinco anos de idade que faz constatação preliminar de droga e eficiência de arma de fogo. Ela pinga um reagente na substância e me conta a cor. E ali está constatada preliminarmente a droga. Se eu colocar um revólver na mão dela e mandar ela tirar e me contar se está funcionando ela constatou a eficiência da arma de fogo. Então um grupo é esse que é uma reação laboratorial que independe de quem está manuseando. E o outro grupo? O outro grupo é a interpretação subjetiva de elementos físicos. Quando um perito chega numa cena de local vão colocar até na área cível um acidente de trânsito. Quando ele chega faz medições tira fotografias e no laudo chega à conclusão de que o acidente ocorreu assim ou assado se trata de uma interpretação subjetiva de elementos físicos. Mesmo porque outra pessoa pode dizer não concordo que foi dessa forma. e aí a gente começa a desmistificar a questão da perícia como algo externo como algo sobreposto à investigação como algo muitas vezes vendido como mais importante que a própria investigação. o caso bolinha de papel na campanha eleitoral mostrou bem as discrepâncias de interpretação de... Sim, sim, sempre é o que eu falo toda a verdade só existe uma, a sua. E isso é vendido dessa forma e leva a equívocos tão grandes que como eu já disse em alguns estados do Brasil chegou ao ponto de separar a perícia criminal da polícia investigativa. Então, eu tenho um caso que é interpretação subjetiva de uma pessoa sobre elementos físicos, eu tenho outro caso que é reação laboratorial. Talvez eu tenha um terceiro grupo que eu tenho refletido a respeito disso, talvez tenha um terceiro grupo que sejam constatações quase automáticas com o uso de alguma tecnologia. Por exemplo, é a extração de um laudo pericial que conste relação de chamadas de um determinado celular. O processo penal vem... Percebam como é que essa questão da prova científica ganhou um corpo tão grande na nossa cultura que às vezes o Ministério Público fala assim, não, precisa de um perito degravar aquilo que está ali, a relação de chamadas de um aparelho celular. Está assinado por aquilo que se chama laudo, para que se ganhe alguma legitimidade, vamos dizer assim. De forma que o meu entendimento na CIF e é um entendimento que a gente tem buscado levar pelo Brasil afora aí, nos lugares que a gente tem visitado, é de que a perícia é uma vertente dessa pesquisa indivisível, o perito criminal é um investigador que pode dizer que pode-se dizer que interroga objetos. Interroga objetos. Mas, essa vertente de análise desses elementos físicos de quaisquer naturezas, não se sobrepõe, não substitui e pouco valerá fora do contexto da investigação global. Pouco valerá fora do contexto da investigação global. O colega doutor Jefferson citou aqui em alguns momentos, quando ele falou do quebra-cabeça. Os elementos dessa nossa pesquisa precisam ser contextualizados em um quebra-cabeça. Eles não podem ser analisados de maneira separada. Repito, fazendo menção ao vídeo aqui apresentado. Se a gente observar apenas a forma subjetiva, chamada subjetiva, o depoimento daquela testemunha, ou o laudo pericial poderia ser a foto daquele cenário, nós estaríamos cometendo uma grave injustiça. E nessa pesquisa, percebam, nessa pesquisa que é global, que é indivisível, muitas vezes o pesquisador que as polícias ao qual as polícias deram nomes de agentes de polícia, escrivães de polícia, peritos criminais, esse pesquisador ele vai precisar de muitas vezes se utilizar ou transitar em vários ambientes do saber, em vários campos do saber. E como a investigação é uma coisa dinâmica, eu não posso pretender criar uma carreira para cada um desses campos do saber. Percebe? Daqui a pouco eu vou ter o investigador audiovisual, o investigador paculoscopista, o investigador identificador, o investigador mecânico de veículo, o investigador... então eu preciso tentar repensar essa questão desses formatos a partir de uma visão da essência da indicação investigativa dissociada do processo penal no sentido lato e do inquérito policial. Mesmo porque é preciso compreender que a investigação ou a interpretação de vestígios de elementos físicos ela precisa ser considerada no sentido de que aqueles elementos físicos foram produzidos por uma conduta humana e devem ser avaliados dentro desse contexto. Daí a gente precisar questionar algumas assertivas muito utilizadas no Brasil do tipo... Eu tenho até um grande amigo perito criminal em Minas com o qual eu escrevi um curso para o ensino na rede de ensino à distância da Senas e ele colocou lá a prova policial ela não mente. Eu falei mentira. Eu falei mentira. Talvez você constate numa reação laboratorial que aquele sangue que está ali é sangue humano mas como é que ele vai parar aqui? A quem esse sangue pertence? de que lado que ele veio e para onde que ele foi? Ele foi causado? São coisas que somente a investigação criminal de maneira global vai responder. E aí eu consigo perceber que a análise daquele vestígio que muitas vezes é super valorizada como prova técnico-científica como a ciência que se poderia botar do chão para responder às nossas indagações ela nada mais é que um elemento a mais nessa pesquisa global. E um elemento insisto que se for considerado de maneira isolada vai nos conduzir a equívocos e equívocos graves. Eu quero citar um caso conhecido e que colaborou para criar esse fetiche ou para aumentar esse fetiche em torno da questão da pauta policial que é o caso Nardone concorrido aqui em São Paulo. A ideia de que a perícia apurou aquele caso. Ora, senhores, o caso Nardone eu tinha eleitos físicos mas eu tinha toda a trama naquele local eu tinha o autor ou os autores na cena do crime. Nós temos outros tantos casos no Brasil afora é só para citar uma espécie um exemplo de pessoas que têm possuem casos extraconjugais às vezes até com parceiros do mesmo set e que se encontram em motéis ou casos similares e que ali são encontrados mortos e naquele local tem vestígio naquele local tem uma série de elementos só que você não tem o autor na cena do crime e a maioria desses casos não são apurados. E se a perícia criminal apurasse teria botado o chão ou das reações laboratoriais as respostas a essas indagações. Se aqui por exemplo nessa sala eu vou investigar um delito e recolher impressões digitais possivelmente nós colocaremos todos os senhores no local do crime mas e aí a participação de cada um no local do crime esteve nesse local quanto? Por quê? Perceba que é uma trama que só pode ser alcançada pela pesquisa global indivisível que é a ação investigativa. Vou citar mais um exemplo aqui que às vezes também tem contribuído para esse fetichismo da ciência da polícia técnica insisto toda polícia deve ser científica toda polícia deve ser técnica porque a investigação é uma pesquisa global o efeito CSI esse seriado CSI ele é tão interessante quase ninguém para para pensar nisso as pessoas enxergam peritos criminais ali e não são aquele seriado servem para comprovar o princípio da indivisibilidade da investigação criminal porque o mesmo cara que vai lá no laboratório fazer reação é o cara que interroga testemunho porque as constatações laboratoriais que se alcança ali não valem nada sem a trama e o enredo que muitas vezes é alcançado a partir das informações de pessoas as informações subjetivas recentemente eu participei de um debate com um grupo de peritos inclusive outro colega perito da Polícia Federal também em Belo Horizonte eles citaram o CSI como uma prova de que a perícia se sobressairia e eu falei ótimo o argumento foi muito bom só que é um pancário a prova é de que é indivisível e ao final desse debate eu fiz um convite aos colegas peritos que ali estavam que me acompanhasse a um local de crime de homicídio com toda e qualquer tecnologia que conseguisse ou que pudesse encarregar e ali eu esperaria que eles elucidassem o crime só não podia conversar com ninguém só não podia conversar com ninguém nem entre eles porque essa ideia de que é ciência de que é técnico científico leva a crânia que é algo que sobressaia então qual que é a proposta diante dessas constatações que a gente tem feito e que a nosso sentir são responsáveis por problemas graves na eficiência das polícias investigativas e aqui nós estamos falando de tecnologia e segurança pública e eu recorro a um conceito que busquei agora há pouco na web conceito de tecnologia que é estudo dos instrumentos processos e métodos empregados nos diversos ramos industriais percebam que quando eu falo em tecnologia eu falo de instrumentos processos e métodos e muitas vezes quando a gente lê a palavra tecnologia a gente é levado a pensar em laboratório em computador e pensando nessa tecnologia que a gente tem proposto uma discussão fora dos ambientes classistas uma discussão técnico-científica que não busca verdade real mas que busque algo verossímil no sentido de analisar a ação investigativa analisar essa pesquisa a partir dos métodos utilizados analisar a ação investigativa global sob o ponto de vista da gestão do mapeamento e otimização de processos e creio que aí está a nossa maior contribuição para a polícia investigativa no Brasil revisão de métodos repito insisto sem que haja um método eficiente sem que sejam repensados os fluxos dessa ação investigativa muito pouco vai adiantar tecnologias de software de hardware muito pouco isso vai contribuir e aliás isso vai ficar até desperdiçado no contexto porque eu vou provocar a subutilização de tecnologias caríssimas a gente não pode esquecer que a gente está lidando com dinheiro público de forma que se a gente repensar por exemplo o método hoje dessa pesquisa a própria figura do escrivão e do agente de polícia é uma coisa absolutamente interessante é uma cópia do processo penal mas percebam qual é o plano de fundo disso o agente de polícia ele vai lá e conversa com a testemunha aí a testemunha fala assim eu vi que foi o José que foi tipo aí o agente põe aqui num relatório e entrega para o delegado o delegado fala assim muito bem ele falou isso mas eu não acredito em você ele precisa voltar aqui e repetir isso com o escrivão olha o retrabalho olha o problema de método olha o problema de tecnologia que alcança todas as polícias civis do Brasil e aí muitas vezes esse mesmo agente volta até aquela testemunha como intimação para ele comparecer à delegacia esse cara encontrou duas vezes com essa testemunha já registrou as informações subjetivas dela nessa pesquisa e não valeu essa testemunha tem que voltar para fazer retrabalho e muitas vezes o escrivão vira com a gente e fala assim fica aqui do meu lado porque se não essa testemunha pode me dizer que menos do que ela disse para você na rua aí você tem dois caras refazendo o mesmo trabalho e nós reclamando de recurso humano e nós reclamando de sobrecarga de trabalho então a gente precisa perceber que a revisão a reflexão a crítica a autocrítica sobre a tecnologia da investigação atual no Brasil sobre o ponto de vista da gestão sobre o ponto de vista de método de mapeamento e otimização de processos de trabalho ela é emergencial ela é urgente e ela precisa ela precisa ultrapassar questões passionais de carreiras de carreiras porque a investigação é técnico-científica toda ela e da maneira como ela é desenhada no Brasil com essa fragmentação ela não atende a esse princípio da invisibilidade e da cientificidade eles são próprios e inafastáveis há quem diga por exemplo e aí também numa visão do processo penal que a prova pericial ela ela é mais mais importante porque ela não precisa ser repetida porque ela não precisa ser repetida lá na fase processual em sentido escrito ora ela só não vai ser repetida se ela perder o objeto um exame grafotécnico pode ser repetido sim um laudo de eficiência de arma de fogo pode ser eu não vou repetir um local de crime porque o local vai ter se desfeito e a prova chamada subjetiva também pode ser irrepetível pode não ser necessária sua repetição na fase processual de forma que eu ouvi isso de um delito nesse debate em Belo Horizonte que a perícia criminal ela extrapola o inquérito policial e por isso que ela tem que ser vista de maneira separada da investigação como um todo e eu corrigi o colega dizendo o seguinte o que extrapola o inquérito policial é a investigação porque de maneira lá do senso pensando em pesquisa o que o juiz faz lá no processo penal ele investiga ele tem um comotor produzindo prova de um lado um advogado produzindo prova de outro mas ele está fazendo uma investigação e muitas vezes o agente de polícia vai ser ouvido ali como testemunha muitas vezes provas documentais vão ser juntadas naquela fase de maneira que o que extrapola o inquérito policial é a investigação criminal e não uma vertente apenas e isoladamente dessa investigação criminal eu reconheço a necessidade de incrementar de incrementar os órgãos policiais e aí fique claro não é incrementação da perícia criminal é incrementação dos órgãos das agências investigativas com toda tecnologia necessária a otimização da ação investigativa mas estou convencido de que a tecnologia mais importante é a revisão de metodologia dessa ação investigativa tendo como parâmetros o princípio da indivisibilidade da ação investigativa e o princípio da verossimilhança que vão ter como consequência possivelmente não só a melhora na qualidade na celeridade da ação investigativa mas uma melhora nos problemas melhora nos problemas não uma pior nos problemas uma redução de problemas de recursos humanos uma redução de problemas de gestão de aproveitamento de pessoal e de estruturas das agências investigativas bom eu acho que é isso muito obrigado só acrescentar um ponto que acho que é relevante nessa questão da perícia que foi a maneira como a cobertura jornalística e o aparecimento de alguns peritos do setor privado reforçam-se essa é uma ideia da digamos da subjetividade da conclusão e da manipulação da informação técnica para objetivos específicos um dos casos que chamou atenção foi a morte que você faz mesmo que você tinha interpretações absolutamente conflitantes como é que chama era o Molina e aquele outro terrível mais o perito lá de Alagoas outro caso foi da bolinha de papel em que Alagoas traz um perito que mostra que não foi a bolinha de papel que atingiu o Serra mas foi a fita crepe o outro fita crepe é interessante que quando vem a questão da retossimilhança minha filha que tinha na época que ela tem 14 ou 12 anos ela vira para mim eu vou te falar que eu não tinha menor noção qual era o peso de uma fita crepe grande eu falo mas fita crepe não pesa nada então eu não soube na calunga lá para pesar a fita crepe não pesava nada efetivamente ou seja sendo bolinha sendo fita crepe e um outro caso que eu estava até narrando aqui a gente estava conversando aqui antes de começar o evento que é muito interessante e daí entra a questão da retossimilhança que foi o caso do assassinato de um agente da Polícia Federal em o momento que começou aquela cidade lá do Paraná Cascavel 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 esse agente ele foi morto numa briga com um líder rural lá que já tinha um histórico de violência ele levou 25 tiros 25 tiros e foi contratado em Simolina para comprovar que os 25 tiros foram de extinção ele deu dois tiros quando ele estava caindo no chão já com várias palavras para se defender e daí foi muito interessante porque o pai desse agente era um professor aposentado da Universidade Federal de Minas Gerais especialista em ótica e ele pegou os alunos que já são professores consagrados e foram até Cascavel para refazer a a perícia não, não você tinha um vídeo da casa onde se deu a briga que pegou a disputa na rua e o assassinato desse agente e a polícia federal com medo que a polícia civil pela influência do assassino lá pudesse de alguma maneira interferir no processo ele jogou no Youtube esse vídeo e o pai desse aluno pegou o vídeo e refez todas as cenas do assassinato o vídeo ele tinha problemas de luz não dava para identificar direitinho todos os pontos ele refez cena com cena no reflexo daquele episódio numa parede de granito e os peritos estão indo lá para mostrar mas aí o ponto central é o velho civilização alguém que leva 25 tiros e no maior 25 tiros o assassino não pode agir existe uma defesa tem algo errado aí mas era um tema muito interessante para se discutir que não reduz a importância pelo contrário da parte científica e tecnológica mas se vê de um outro âmbito bom a gente tem um espaço para algumas questões se vocês se tiver alguma observação se vocês devem bater também eu queria falar um pouquinho puxa dá a campanha aí para eu não viajar de novo o doutor Daniel Marcelo disse que com a minha fala ele poderia não querer mais entrar de avião não é doutor Marcelo depois eu disse que era brincadeira e eu digo que com a sua fala eu poderia nunca mais querer dividir a mesa com o senhor porque esse dia a perícia o senhor veio realmente com os torpedos bem preparados e eu não esperava que ia encontrar aqui um candidato de mesa tão tão combativo mas é brincadeirinha também eu quero dizer que eu não desisto nunca eu vou estar sempre presente em qualquer mesa com o senhor mas eu registro eu tenho que registrar que como perito como eu disse no início aficionado que sou pela perícia e e ciente das limitações da ciência né eu não concordo absolutamente com a depreciação da perícia do jeito que ela foi aqui colocada afinal nós temos a prova pencial ela está prevista no código processo penal no código penal que são leis que todos nós sabemos que está passou para a validade né doutor o senhor como delegado o senhor tem conhecimento disso nosso código nosso CPP são leis de décadas atrás que vem sendo emendada e costuradas daqui e dali uma colcha de retalhos é óbvio que muita coisa precisa ser mudada muita coisa precisa ser melhorada não é à toa que o Ministério Público vive com essa briga também com os delegados querendo saber para quem é que deve investigar e de quem é a competência investigativa né em outros países do mundo não existe a figura do delegado de polícia no nosso país a gente tem a figura do delegado de polícia e essa briga também é outra briga eterna o que eu quero dizer é que eu como professor de medicina legal há muitos anos doutor eu sempre digo para os meus alunos e isso está lá nos livros de medicina legal perito não julga não defende e não acusa perito de verdade não faz isso perito de verdade opina perito de verdade é o que dá a sua contribuição ao processo e o nosso código também fala isso né o nosso CPP diz lá o juiz não está adestrito ao mal isso não é novidade para ninguém quer dizer então se a perícia é super valorizada pela imprensa pelo juiz pela parte isso não é um problema da perícia isso é um problema de quem está dando essa super valorização para ela né então a perícia ela tem que fazer a sua parte e o juiz valorizar essa parte valorizar essa prova pericial com todo o contexto probatório né então como bem o senhor disse às vezes é possível que um teste rápido de beira de estrada possa fazer uma uma constatação uma perícia de constatação prevista na legislação para a droga e com certeza algumas pessoas né que não precisam ser muito bem dotadas podem fazer um teste rápido de identificação mas talvez essa pessoa não tenha a condição interpretativa de avaliar todas as variáveis que vão influenciar naquele resultado desde variações atmosféricas do local até as variações óbvias como por exemplo de kit de bafômetro em beira de estrada que eu cansei como médico legista no IML receber gente presa pelo delegado gente autuada na beira de estrada em que traziam a prova que era um bafômetro um kit rápido de avaliação de beira de estrada com um bafômetro cuja validade estava vencida há mais de um ano e foi utilizado pela autoridade policial para enquadrar o cara na beira da estrada então assim eu acho que é essencial que o processo penal ele siga com todas as partes legitimadas dentro do processo o processo precisa ser reformado pela nossa legislação não tenha dúvida disso mas eu ressalto que a perícia ela é apenas uma parte o senhor bem disse eu acho que a competência investigativa se ela é do delegado se ela é do ministério público seja de quem for ou mesmo do poder judiciário no final a nível de julgamento mas eu ressalto aqui já fui a muito tribunal do júri inclusive como perito oficial em que você vê que aquele que ganha é aquele que detém a verdade real aquele que ganha é aquele que consegue mobilizar mais o emocional a cabeça das pessoas recursos financiados para conseguir fazer o seu belo teatro dentro do tabuleiro processual ou junto ao tribunal do júri já vi pessoas sendo condenadas com aberrações científicas periciais por conta de isso é justiça mas é o sistema então eu concordo com o senhor eu acho que o sistema precisa ser muito melhorado agora dizer que a prova científica ela é subjetiva eu acho que é uma atrocidade eu acho que a prova científica é exatamente o contrário ela é objetiva e é esse o exemplo que eu sempre dou para os meus alunos se entrar alguém aqui agora e levantar e abrir aquela porta e me der disparar contra mim três tiros e eu cair aqui ensanguentado todos cheios de sangue provavelmente muitos aqui sairão correndo provavelmente muitos aqui estarão já colocando na internet ali fora dizendo que o doutor Jefferson foi assassinado com três tiros enquanto eu fiz uma palestra provavelmente alguns poucos viriam aqui e iriam tentar me socorrer e quando eu me levantasse dizendo que foi apenas uma simulação a verdade que já espalharia todo mundo é que o professor Jefferson que o palestrante Jefferson foi assassinado aqui ou seja a perícia ela não é testemunhal a perícia é objetiva o perito é aquele que vem aquele que critica aquele que procura uma razão técnico-científica para poder esclarecer e para poder dar a sua opinião se o delegado se o juiz se o promotor vão se ater mais ou menos nessa prova isso é um problema do processo isso não é problema do perito então eu eu digo que às vezes a perícia de fato pode ser desprezível dentro de um caso específico mas por outro lado em alguns casos ela vai ser a salvaguarda do juiz e do delegado na investigação então eu acho que a gente deve tomar cuidado com alguns exemplos porque às vezes são exemplos que levam para uma simplificação horrenda do que é uma investigação e eu acho que falar que o investigador tem que conhecer um pouco de tudo é como dizer que o juiz tem que saber um pouco de tudo e é por isso que tem sentenças estrusculas dentro do Poder Judiciário brasileiro que o juiz se coloca numa posição de saber de tudo e muitas vezes atropela a técnica atropela provas evidentes e às vezes não se digna nem a receber alguém para lhe dar uma opinião ali nos bastidores para lhe instruir então eu acho que no nosso país a gente precisa diminuir questões corporativas e a gente diminuir o corporativismo de forma a colocar todo mundo pelo interesse público pela defesa do interesse público e do bem comum eu acho que a gente aqui eu poderia falar se o médico não faz um diagnóstico bem feito muitas vezes o delegado não faz o diagnóstico bem feito o juiz não faz o julgamento bem feito o engenheiro não faz a obra bem feita e ela cai em todas as profissões nós vamos ter bons e mal profissionais em todas as profissões a gente vai ter pessoas tendo sucesso e pessoas tendo insucesso e não é por isso que a gente vai generalizar falar que a classe A B ou C ou que determinado caminho científico não seja o caminho correto eu chamo a atenção a um caso muito específico que nós temos lá na Polícia Federal que a gente como médico às vezes recebe para avaliar para fazer perícia situações de cirurgias cardíacas uso correto ou incorreto de próteses distentes em cirurgia cardíaca eu sou cirurgião há 25 anos eu não entendo nada de cirurgia cardíaca mas se a demanda chega para mim eu tenho muito mais condição de pegar uma bibliografia científica de cirurgia cardíaca estudar lá um mês e interpretar adequadamente e dar uma opinião para o senhor como delegado para o Ministério Público ou para o juiz uma opinião tecnicamente fundamentada então a gente falar que o juiz ou que o delegado ou que o investigador pela nomenclatura que o senhor usou que ele tem que entender um pouco de tudo é verdade mas jamais ele terá condição de em todo o universo de situações periciais como eu falei aqui nós temos 170 laudos diferentes nós temos mais de 20 especialidades periciais hoje na Polícia Federal e querer agregar isso no conhecimento de uma pessoa só o conhecimento geral é simplesmente impossível e totalmente antitécno então para não me alongar mais eu só provocando e fazendo contraposso também com todo o respeito doutor Daniel essas são apenas algumas coisas aí para a gente encaminhar primeiro dizer o seguinte todas essas reflexões que eu faço sobre a metodologia envolvem também a posição e o papel do delegado de polícia muitas vezes eu sou atacado por colegas por questionar todo o modelo não questiona a questão da polícia eu questiono todo o modelo o senhor disse essa depreciação da polícia não é depreciação da polícia o perito é um investigador como todos nós somos nós somos pesquisadores em torno de objetos para trazer informações e organizá-las e o nosso desafio é exatamente tirar isso do ambiente classista e é por isso que eu digo vamos trazer para o ambiente da engenharia de produção vamos trazer para o mapeamento de processo otimização de processo e quando o senhor diz que tem casos casos em que a perícia é desprezível não tem nenhum caso em que a perícia é desprezível porque a perícia é investigação toda investigação tem a sua importância e a sua colaboração no contexto ela só não pode ser agigantada e quanto a prova objetiva insisto o senhor mesmo repetiu por diversas vezes o perito vai analisar com base em uma técnica e emitir uma opinião o subjetivismo está dissociado dessa prova objetiva de maneira geral é com absoluto respeito que eu faço essas colocações e esses questionamentos em torno da perícia não é depreciação da perícia não é depreciação de carreira nenhuma é simplesmente a busca de uma investigação criminal mais eficiente exatamente em nome do interesse público e que essas reflexões minhas também alcançam a figura do delegado político tem que dar um pitaco aqui já que o jornalismo investigativo tem muito em comum a busca de métodos e objetivos com o império de Michel primeiro ponto a figura do perito para mim do especialista é substituído a formação técnica do perito é substituído o que o delegado precisa ter eu acho que é o mesmo que falta no caso do jornalismo investigativo ele tem que ter conhecimento suficiente para saber valorar cada parte do processo para montar o que é na cabeça quando a gente vê eu tenho já um um histórico em relação às matérias da imprensa mas foi especificamente da revista Bia em que grande parte dos escândalos relatados pela revista não passam nem no teste de melossimilha daí você observa o absoluto desconhecimento de questões financeiras básicas por exemplo evidente que o jornalista não tem que ter um conhecimento profundo sobre aspectos técnicos de lavagem de dinheiro mas ele tem que saber qual que é o tipo de investigação que tem que ser feita agora a investigação é feita pelo perito então só para dar alguns exemplos que eu acho que bate muito também eu acho que muitos inquéritos que eu acompanhei ao longo dos anos 90 eu lancei um livro em 2002 chamado Jumalismo dos Anos 90 mostrando alguns abusos que foram cometidos na época eu acho que coisas que ocorrem agora também muito no inquérito do Ministério Público e assim e que é essa questão de você tentar criar relações então você tem você tem vamos pegar o caso do Mensalão você tem pela lógica do Mensalão que é tipo houve desvio de dinheiro e esse dinheiro serviu para bancar um apoio político de tais e tais e tais coisas daí você pega o procurador geral e daí eu tenho a impressão que é que reflete isso que você fala que tem que se adaptar à questão do processo jurídico então ele pega o pagamento que foi feito em tal dia e daí ele tenta casar com a votação que houve no Congresso em tal dia daí quando você olha toda a lógica do Mensalão e de outros casos de computação política você não tem o pagamento ligado à entrega de um voto num caso específico você tem toda uma lógica de computação de partidos políticos que garanta a votação ao longo aí e o apoio e a base de apoio político ao longo de toda a gestão do executivo mas em muitos casos aí você tem por exemplo vamos contar aqui alguns casos recentes aquele escândalo do nossa senhora aquele negócio do dinheiro de Cuba que veio que foi mandado para a sede do PT em garrafa de bebida garrafa de bebida daí você começa a ver os testes tiveram similhados você tinha tido o caso um pouquinho antes aí acabou com a candidatura da da Constituição de Saber daí você imagina o primeiro teste que é você pegar um dinheiro vivo passar pelo aeroporto de Brasília assim de Polícia Federal passa aqui para vir a copos assim de Polícia Federal depois e para a sede do PT é reducímil? Não segundo ponto Cuba está quebrada quebrada é reducímil você achar que Cuba está mandando dinheiro para a campanha política já não é reducímil daí entra um conhecimento técnico que esse pessoal não tem os tempos que Cuba tinha dinheiro ela tinha uma estrutura de trades e de doleiros e tudo aliás doleiro é uma tradição nacional aqui ela tinha toda uma estrutura de trade que ela mandava dinheiro para países africanos para movimentos rebeliões em muitos países no tempo que ela tinha dinheiro então ela tem um know-how que não vem através de caixa de bebida quarto ponto tente pegar a sua filha pegar um monte de nota e jogar em garrafa em garrafa quanto que se consegue colocar em garrafa? isso é algo mais suspensivo do que uma uma caixa grande no avião então você vê todo esse conjunto de aspectos mostra que a investigação policial quando não tem essa visão sistêmica aí não sabe valorar as provas e a investigação jornalística que você tem o objetivo depois vai buscar as provas que entram que entram nisso então acho que é um desafio muito interessante acho que houve uma complementaridade aí eu não acho que apesar da parede de conflito aí da parede de conflito eu acho que ambos falam a mesma coisa você tem que ter a questão da prova técnica tem que ter um especialista tem que ter um delegado o condutor do inquérito que tem uma visão abrangente mas não um conhecimento técnico específico mas tem a visão abrangente para saber qual que é a prova técnica relevante acho que foi muito começamos bem aí o seminário então obrigado pela presença de mim